E aí, então parte 2 aí do vídeo, com a Itália um pouco mais perto aí, vamos ver se a Itália consegue produzir alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 O que é isso aí? Esse aí foi a rola do meu jogo de rugby, então vamos ver esse aí, esse chute, vamos ver se agora consegue marcar o primeiro ponto! Fui de estar lá, fui de estar lá, fui de estar lá, fui de estar lá! Vamos ver o ponto de jogo, vamos ver! Vamos ver, gente! Fui de estar lá, fui de estar lá! Fui de estar lá! Fui de estar lá! Fui de estar lá, fui de estar lá, fui de estar lá! Obrigado.